Grata, Senhor, disciplina, Senhor, transforma, se revela e manifesta a sua glória e o seu poder, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 4, versículo 19. Eu quero trazer uma palavra breve. Eu vou orar, o pastor Reclávio, o pastor Geraldo, e vamos sair daqui fortalecidos. Amém, meus irmãos? Romanos, capítulo 4, versículo 19. Nosso irmão obreiro Guilherme, eu puder colocar para nós, por gentileza? Quero agradecer aos irmãos que estão assistindo online também. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já é de quase 100 anos. Nem, tampouco, para o amortecimento do ventre de Sara. Sente-se, por favor, amados. Queridos, desde que o Espírito Santo veio habitar em mim e em você, abriu-se uma nova oportunidade. Só que isto é tomado com entendimento. Essa nova vida, ela é oferecida. Tinerosamente nos pertence. Mas ela, ela é tomada com entendimento. Quando o Espírito Santo entrou na minha vida e na sua vida, ele está disposto a nos ajudar. A nós entrarmos numa outra dimensão. E isto é progressivo. E isto é tomado à força. Além do Espírito Santo em cada um de nós, irmãos. Uma coisa maravilhosa. Quando nós nos ajuntamos, cada um com o seu dom. Aquele que colheu muito não terá sobra. E aquele que colheu pouco não terá falta. Porque o que acontece, irmãos? Deus supre o corpo através do corpo. Às vezes a pessoa vem para o culto, ela não está bem. Mesmo tendo o Espírito Santo. Então, Deus via corpo a uma atmosfera para te ajudar também. Então, você tem Jesus intercedendo na direita de Deus Pai. Você tem o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. E você tem a unção de Deus corporativo através do corpo. Tudo isso cooperando para você poder sair dessa situação para uma dimensão de vitória. Amém, amados? Olha só. A Bíblia diz que um de vocês perseguirão mil. Dois de vocês perseguirão dez mil. Há um efeito multiplicador quando nós nos reunimos. Há uma atmosfera. A Bíblia diz em Mateus 18, 18, onde dois de vocês se reunirem em meu nome e estou no meio de vocês. Então, há uma obra pessoal do Espírito em nós. Mas há uma obra coletiva para socorrer o individual. Assim como uma célula manda vitaminas e proteínas para outra célula. Nós somos o corpo do Senhor. E edificado também através do corpo. Portanto, eu quero dizer para você que Abraão, antes da dispensação da graça, ele tomou uma decisão. Queridos, é muito importante você compreender que você pode tomar decisões sábias. É muito importante que onde está o Espírito, onde está a liberdade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Você e eu podemos tomar decisões sábias. E essas decisões sábias, elas são completamente mistério para quem não tem o Espírito. Em João 3, 3 diz assim, olha, que aquele que não nascer do Espírito não pode ver o reino dos céus. Essas coisas estão ocultas, mas são reveladas no Espírito. Portanto, essa vida de Abraão, aonde ele decidiu não prestar atenção ao que estava dando errado. Não dar ibope para as vozes do seu corpo. Abraão tirou a sua atenção do seu corpo amortecido. Porque, irmãos, desde que nós recebemos uma vida transbordante, pensar, falar daquilo que está dando errado é torpe. É torpe? Nem coloque a sua atenção. Aonde você coloca a sua atenção, ali vai o seu coração, as suas emoções também. Abraão podia escolher, Ricardo, prestar atenção ao que Deus havia dito para ele, que ele seria padre de uma multidão, ou prestar atenção no seu corpo amortecido e o ventre estéreo da sua esposa. E ali diz que Abraão não atentou. Você e eu fomos libertos da preocupação, você não precisa mais. Você pode sair dos pensamentos da carne e entrar nos pensamentos do Espírito. Ei, você tem esses capos com o Dr. Doutíssimo. Antigamente, você navegava, entrava no pensamento de preocupação e ficava ali naquele pântano. Olhava o defeito dos outros e entrava naquele pântano. Ó, o pântano do pecado, dos problemas e do que está dando errado na sua vida e nos outros. fraquezas. A carne para nada, aproveita. Se eu pensar no que está dando errado e eu falar, é torpe. Cada minuto que você fica pensando naquilo que não aconteceu no visível, a tua fé vai contaminando, é que nem uma mosca no perfume. Cada minuto preocupado, ansioso, irmão, eu estou destruindo a minha fé. Cada minuto que eu navego no pecado, mentalmente, irmãos, sabe aquelas viagens no pecado? Você não precisa viajar. Deus é a porta. Nós não sabemos como sair. Quando eu e você entrávamos numa tentação, sofriamos e navegávamos. Quando entrávamos numa preocupação, numa mágoa, ah, pastor, eu não consigo perdoar. É porque você não descobriu que você é uma nova criatura, que tudo você fez novo. Que há uma porta, é um escape. Ei, o que te pertence que Jesus morreu para te dar? Paz, amor, alegria, fidelidade. Amém, irmãos? A alegria, ela está disponível bem no meio da dor e do sofrimento. A paz do Senhor, ela te pertence a alegria. Agora, essas coisas são oferecidas, não caem sobre a sua cabeça automaticamente. É preciso estar inconformado. É preciso compreender que eu posso sair daquilo que sou em Adão e entrar naquilo que sou em Cristo e isto é uma violência contra o corpo. Durante muito tempo estivemos viciados, irmãos, em ficar pensando e falando no que está dando errado. Irmãos, pense e fale no que você é em Cristo, no Espírito. Medite na graça e você ficará forte. Então, começa uma pregação aqui. Vamos, como é difícil ser cristão, não é, queridos? Olha, a vida cristã não é fácil. Como é sofrido, não é, meus irmãos? Olha, o Brasil está passando por uma crise, não é verdade? a fila do SUS está aumentando, as doenças psicossomáticas estão enlouquecendo como nunca antes. Irmãos, nossos familiares não querem nada com Deus, não é verdade, irmãos? A igreja do Senhor está cada vez mais fria, você veja quanta luta os irmãos estão passando. Irmão, isto é burrice total, insandice. o Senhor nos chama para pregar o Evangelho que são notícias de grande alegria do terceiro céu. O Evangelho da Graça toca em pecado, toca em problema, toca em aflição, mas isso apenas toca, porque o Evangelho é o Evangelho da Graça. se nós dermos muito ibope para o nosso corpo e se nós prestarmos muita atenção no nosso corpo, aonde vai parar a nossa fé? No ralo. Além de Abraão ter uma comunhão com Deus, ele precisou decidir ser surdo para a voz do seu corpo, ser cego para a voz do seu corpo. cada vez que o seu corpo falava, Abraão se voltava, não, mas Deus falou, não, mas Deus está comigo. Cada vez que a depressão, mas a alegria do Senhor é minha força, cada vez que o desemprego, Deus superará os ministérios, como é que Jesus expulsou o Satanás? Crendo e dizendo a palavra, veja bem, não basta você crer, não basta você ter semente, isso não muda um quintal, ter semente não muda, mas semear, regar, tirar pedras e espinhos vai fazer com que a mamã vá colheita. Portanto, vamos acordar, espírito e carne existem em todo o processo, quanto menos carne, melhor. Veja bem, o pregador tem que falar da problemática da carne, porque nós estamos no corpo de carne, o pregador tem que falar da crise, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de pecado, de vício, tem que falar, irmão, porque isso aqui é uma questão que passa por essa questão, Deus quer sarar, Deus quer purificar, Deus quer limpar, mas Paulo pregava dez vezes mais a graça que liberta do pecado do que o próprio pecado em si. Porque se a Bíblia diz que você quer ter um avivamento de pecado, pregue contra o pecado para pessoas carnais, vai ter um avivamento de pecado. Você quer, sabe, a lei, ela suscita a ira, chegue numa criança que está no quintal, que está bem tranquilo e diga para ela assim, vocês podem brincar em todo o quintal aqui, só não vou lá e não toque naquela flor amarela lá atrás, viu, não pode tocar naquela flor amarela, esquece, agora o coração, a alma, a emoção, todo o ser dela está, flor amarela, não posso tocar, flor amarela, o que tem na flor amarela? Quero ver a flor amarela, eu preciso da flor amarela. Por quê? Porque para o espiritual, há um escape, mas para o carnal, o pecado, quanto mais você fala, mais ele, ele aumenta. Você quer, como diz, né, igrejas, você quer ter um avivamento de adultério, comece a pregar contra adultério, todo culto e fala adultério, 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 e fala 500 vezes adultério, uma vez graça. Que nem o irmão, pregou 50 vezes satanás e falou uma vez Jesus, peraí meu, eu vim aqui para ouvir Jesus, e o céu, a graça, não quero saber do satanás, satanás é uma pincelada aqui, outra ali. Então nós precisamos compreender que Abraão tomou uma decisão, não atentou para o seu corpo amortecido. Você sabe por que suas emoções são afetadas? Porque a sua mente navega. É impossível sua emoção ser afetada se a sua mente não navegar. Aquilo que você não pensa, você não sente. Primeiro você pensa, depois você sente. as emoções acompanham o pensamento. Sabe por que você está triste? Porque você tem pensado em muitas coisas que não são a graça, a palavra de Deus nos promete de Deus. Você pode ter certeza, ter meditado. Aonde a tua mente for, a tua emoção acompanha. É impossível, irmãos, você encher a sua mente da palavra e as tuas emoções não mudarem. Por quê? Porque as emoções, elas são afetadas pelo pensamento. Tudo que você é tentado, primeiro passa pela tua mente. E se você ficar pensando, cai no coração. E se você continuar desejando, vai virar uma atitude, vai virar uma tentação. Então a tentação, ela começa na mente. Ali que tem que abortar a semente. Se vem um pensamento, se não conseguir pagar esse boleto, pronto, começou a batalha espiritual. Jesus disse que vai sobrar docesseiros cheios, Ele disse que Ele superará todas as necessidades, Ele disse que no tempo de crise você terá de sobra, Salmo 37, 19. Então há um monte de versículos para atacar Satanás. Agora, Deus nos dá as armas espirituais, mas quem usa somos nós. Ele te dá o escudo, certo, irmãos? Mas quem usa o escudo da palavra e da fé é você. Para cada ataque das trevas, irmãos, existe centenas de versículos que contraditam isso aí. Por exemplo, se você atacar nada de saúde, há centenas de versículos prometendo para você que você é saudável. Você está passando problemas financeiros, há milhares de versículos aqui prometendo que Deus supera todas as necessidades. Você está caindo em pecado, em vício, existe milhares de versículos aqui mostrando que você no espírito é mais forte que esse sentimento, esse desejo e que o pecado não precisa ser compensado ou prestar atenção porque você é espírito, quem precisa do pecado não é você, é o diabo. Você sabe que o diabo ele faz a gente pensar que é a gente que precisa. Mas tudo aquilo que a Bíblia diz não faça, nós como criados originalmente nós não precisamos. Você fala para uma Emma você não precisa comer pedra, você precisa sim, mas você não precisa comer pedra. Nós não fomos criados para o pecado. O pecado nós não precisamos dele, quem precisa é o diabo. Então o diabo faz a gente pensar que a gente precisa para que tenha uma brecha para ele entrar e matar, roubar, destruir. Porque sem o pecado ele não pode. Então ele coloca na cabeça da jovencinha, você precisa ir para se destruir. Você precisa muito disso fora do casamento. Você precisa. Ela não precisa disso. ela só precisa disso dentro do casamento. Mas o diabo faz ela pensar. Faz o jovem pensar que ele precisa de prostituição, que ele precisa de vício, que ele precisa de pornografia na internet. Gente, nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos da graça de Deus e de uma comunhão com Deus. Nós não precisamos de lixo. Nós não precisamos do pecado. Nós precisamos de mais graça, mais unção, mais santificação para orar para os enfermos, expulsar demônios e ganhar galardão nessa terra, ajudar pessoas. Você não precisa de tristeza. Irmão, se eu chegar com um prato cheio de fungos para você, caindo vermes assim de um bolo, assim, aí você não precisa e joga fora. É o meu irmão? Então se vem um pensamento que não é alegria, irmão, não é paz, não é amor, não é pureza, descarte. Você tem que entender inteligência, descobrir o que é cofre, o que é cesto de lixo. Amém, irmãos? O que é cofre, o que é cesto de lixo? No cofre vai coisas preciosas, no lixo vai o que não presta. Você tem que ter uma sabedoria para selecionar. No cofre do seu coração, entesourar o que, irmãos? A palavra, as coisas de Deus. Amém, irmãos? Louvores, adoração, é o cofre do coração. Você abre o cofre do irmão lá, casca de banana, um pote de iogurte vazio, vazado um monte de iogurte. Que cofre é esse, irmão? Está cheio de lixo, de entulho. Eu quero dar uma boa notícia para você. Jesus não venceu apenas o diabo, ele venceu a sua carne também. E ele te deu o direito de ser livre dessas emoções que você diz. Isso é mais forte do que eu. Eu quero que nessa noite Deus quebre o espírito da mentira, as fortalezas da mente. Segundo a Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5, diz que o diabo cria fortalezas e imaginações contra a palavra de Deus. Todo conceito contrário à palavra de Deus é diabólico. Tudo que é o contrário da Bíblia é diabólico. Tudo que é o contrário da palavra é diabólico. Não é inocente, não. É diabólico. Portanto, a Bíblia torna clara. Em Romanos 6, 14, em 1 Coríntios 10, 13, em 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz que eu e você temos uma nova natureza e já escapamos do pecado e dos seus efeitos. Já escapamos a nossa nova natureza. Escute, você não precisa ser escarro da depressão, da tristeza, da doença, da dívida e nem ver os seus familiares indo para o inferno. Você tem autoridade de Deus e promessas de Deus. Escute, as promessas são como uma pólice segura. Se você não reivindicar, não vai bater na tua casa e dizer assim, olha aqui, tem aqui um documento, o governo tem que te dar. Não vai. Essas coisas nós vamos reivindicar, nos pertence. Portanto, a alegria te pertence. Persiga a paz. Ei, te pertence. Nos abriu uma nova avenida chamada de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Quem anda por este caminho, Camila, tem paz, tem alegria, tem amor, tem fé, tem revelação, tem vitória sobre o pecado. Precisamos aprender a navegar nesse caminho. Ei, estou angustiado, errei o caminho, arrependa-se e dê minha volta. Esse não é o caminho do Senhor. Ei, estou chateado daquela pessoa, tem que me pagar, não podia... Ei, sai. Não, esse é o caminho. O caminho do Senhor é interceder por essa pessoa, perdoar essa pessoa, orar por essa pessoa. Amém, irmão? Você é mais inteligente que o capeta. Glória a Deus. Deus te fez sete vezes mais sábio que o capeta. Aleluia. larga de ser escravo, você é livre. Para de ser gafanhoto, você é príncipe, você é rei, você é rainha. Acorda, wake up, desperta do que dormes. Se o filho eu vou se libertar, verdadeiramente, você não é escravo, você é livre. Jesus te libertou para que vocês sejam livres do pecado, da tristeza, da doença, da maldição, de tudo que é do diabo está embaixo dos seus pés. só que o diabo, o pai da mentira, ele tem uma linguagem que afeta a nossa alma ou procura afetar a nossa alma. O diabo trabalha com sensações, impressões, imaginações e visões. Ele faz parecer que você está em depressão, quando na verdade está borbulhando no seu espírito a alegria do Senhor. Ele quer que você preste atenção na voz dele. Ei, você nunca vai pagar essa conta. Chegou tarde, diabo. Jesus na cruz pagou todas as minhas dívidas. Você vai morrer. Chegou tarde, diabo. Eu já morri e já recitei. Queridos, você só pode vencer o diabo com a palavra. Jesus, quando foi tentado, ele venceu com a palavra. Se você não conhecer essa palavra, você vai perecer por falta de entendimento. Escute bem, se você não souber o que te pertence e quando você for atacado, você ficará mudo. Você já viu? Sabe por que as pessoas ficam mudas? Porque elas não conhecem a palavra. Quando elas são atacadas, elas ficam... E agora? Ei, e agora? Lembre-se da palavra. Aí está escondido do Altíssimo, o refúgio. Você está atacado pela depressão? Foi atacado pela depressão. Vem aquele sentimento. Aquele polvo. Parece mais forte? parece. Porque o trabalho do diabo é parecer. Escute. O pai deve mentir, o trabalho dele é parecer. Doença parece incurável. Dívida parece impagável. Pecado parece irresistível. Amém, irmãos? É assim que o diabo faz. Ele é o pai da mentira. Você é livre. Essas coisas não são mais fortes que o Espírito Santo na sua vida. Então, quando vem aquela sensação... Filipenses 4, dos 6 a 8. Todas as vezes que você estiver angustiado e você desabafar comigo, eu, Senhor, juro e prometo que te devolvo a paz. Está lá no testamento. Documentado, carimbado com o sangue de Jesus e oferecido a você. aí a minha mente está que eu não consigo... meus pensamentos não consigo. Você não consegue guardar os seus pensamentos. Só tem um que pode guardar a sua mente. Quem? Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele que coloca a sua mente em ti. Ei, Senhor? Coloca a minha mente em ti. O resto é com ele. Entregue e confie. Irmãos, eu quero falar bem breve para nós orarmos. Pare de fazer obras mortas. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Uma obra morta que tem matado muita gente. Ler a Bíblia na mente. Leitura morta. Morta. Não é o órgão capaz. Preste atenção. Obra morta. Leitura morta. Tentar e extrair mentalmente. Escute. Jesus diz, João 15, 5. Sem mim? Senhor, cobre com o teu sangue. Só quem entende a palavra é quem escreveu. Eu senti, não sou capaz de ler e entender. Eu vou entender errado. Eu não consigo por causa da queda. Salmo 139 diz que a minha mente não consegue alcançar. Senhor, vamos ler a Bíblia juntos. Me ajude eu a entender o que o Senhor quer dizer. Vá ao Senhor antes de ir para a Bíblia. Vá ao Senhor antes de oração. Amém, irmãos? Tem muita oração morta. Oração mental, religiosa. Antes de orar a Deus, você precisa de Deus, que Ele lave os seus pés e que Ele te enche de azeite. Obra morta. jejum pelo esforço. Madrugada com Deus no esforço. Vir no culto porque eu tenho que ir senão eu vou para o inferno. Irmãos, Senhor, estou indo para o culto. Pai, eu não vou conseguir entender. Eu não vou conseguir receber. Eu não vou conseguir praticar. Senhor, estou indo para o culto. Cobre com o teu sangue. Me ajude. Eu dependo de ti durante esse culto. Sem ti, eu não vou poder te cultuar e receber o que o Senhor tem para me dar. Porque o que o Senhor tem para me dar, só o Senhor pode abrir os meus olhos. Depender do Senhor é mais importante que servi-lo. Jesus disse, Pedro, antes de você me servir, eu preciso te lavar com o meu sangue. E isso é constante. Porque você tomou banho ontem, né? Antes de ontem. Antes de ontem. As bactérias, elas voltam. Não adianta tomar banho antes de ontem. Assim, nesse mundo de pecado, irmãos, precisamos estar sempre nos lavando nos sangue de Jesus. Cada vez que nós levantamos a mão sem ir nem contenda, antes de cantar um louvor, Senhor, eu não sei tocar louvor. Senhor, eu não sei louvar. Irmão, às vezes eu vou fazer algum áudio ou algum vídeo e começa tudo errado. O cachorro começa a latir, o pessoal toca a música, o carro do sonho. Ai, Senhor, me perdoa. Desliga e começa tudo de novo. Ele fala, você não pediu a cobertura do sangue, você não pediu para me participar, isso aí é áudio morto. Sem mim, nada você pode fazer. E a gente entra no automático. Já sei dirigir carro. Não sabe. Se alguém pensa que sabe, não sabe como. Já sabe fazer bolo? Não sabe. Já sabe ler a Bíblia? Já sabe pregar para socar nisso? Não sei. Sabe louvar, irmão? Já sabe? Sabe adorar a Deus? Adorar a Deus é espírito e verdade. O que significa isso? Dependendo do espírito e coberto com o sangue. Escute. Quanto mais você depender do Senhor, mais Ele vai participar. E quanto mais Ele participar, mais vai ser fruto na sua vida. Tudo está dando errado aquilo que nós estamos fazendo para Deus, não estamos fazendo com Deus. Estamos fazendo mentalmente. Sabe quando eu preparo um estudo mentalmente? Pá, 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 cai dois, raiz quadrada, menos sobra quatro. Ah, sim, vou pregar isso aqui. Tudo que nós fazemos, irmãos, dá-vos do conhecimento do bem e do mal é obra morta. Você já imaginou quanta coisa você consegue fazer sem precisar de Jesus? Será que o pastor Geraldo consegue mexer aquela câmera lá no trabalho sem precisar de Jesus? Porque todo dia ele mexe aquela câmera naquela posição e coloca e tal. Será que chega uma hora, irmão, que você já sabe dirigir carro, você já sabe trabalhar no escritório, você já sabe cuidar dos seus filhos, você já sabe como doutriná-los e fazer obedecer, você já sabe como conversar com os seus netos, você já sabe como ir e voltar de carro no mercado e essas coisas são obras mortas, não tem galardão, o fogo passa, não fica nada, é tempo perdido. Deus não quer que você se canse para o suor. Portanto, o ímpio, ele não invoca o Senhor em todo o tempo, mas o Senhor diz orar em todo o tempo. Você sabe por que você está angustiado? Porque você não está andando com o Senhor, porque é impossível estar andando com o Senhor e estar angustiado. A angústia é apenas um efeito do afastamento. Então, as pessoas querem que elimine o efeito. Pastor, olha para mim que eu estou depressivo. Sabe a pressão. Não adianta espantar a música, ela volta. Ela volta. Você adianta espantar o demônio, né? Parece que tem 220 voltas na cabeça da pessoa. Daqui a pouco ele volta. Está lá na porta e volta. Por quê? Porque a música, se você espantar, tiver sujeira, ela volta. A melhor coisa é limpar. Quando você limpar, a música vai dizer aqui não tem nada para mim, ela vai embora. Então, hoje, não tem mais pecado, só tem demônio, né, irmão? Então, não tem mais pecado, só espantando o demônio. O que nós precisamos acordar é o seguinte, se uma pessoa está angustiada, ela está andando no caminho do capeta. Ih, pastor, agora você me deixou angustiado. Irmão, se você não tem fé, você está andando com o capeta. Ai, pastor! Porque o Espírito de fé, segundo a Coríntios 4,13, nos enche de fé. Se você estiver embaixo de verde, a graça, ele pode não estar molhado. Se você estiver andando com o Senhor, a paz aumenta, a alegria aumenta. Qual o sintoma que eu estou andando com o Senhor? O fruto do Espírito. Se eu estou angustiado, o meu problema não é angústia, o meu problema é que eu não sou disciplinado em andar com o Senhor. Se eu estou caindo em pecado sexual, não é a pombagira. Não é o trabalho que fizeram com a marração, cortaram o fio do cabelo, pastor. Eles pegaram o fio do cabelo do pastor e depois amarraram, colocaram na boca do sapo e daí o pastor carniz começou a cair em pecado sexual. Nenhuma ferramenta preparada contra mim não prosperará. Não dê poder ao diabo. Você só cai porque você não está andando no Espírito. A Bíblia diz andar no Espírito e você não cumprirá os desejos de sua carne. A solução para o pecado é andar no Espírito. É ser cheio do Espírito. É adorar a Deus. Eu quero ver uma pessoa que adora a Deus e ficar preocupada. Eu duvidei, eu dou. Uma pessoa que sinceramente me diga, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. A tua promessa dura para sempre. Deus abita no meio dos louvores. Salmo 2,3 A glória do Senhor vem. O capeta sai sapecado. Eu duvido uma pessoa que adora a Deus e a minha tribulação e a angústia continua. Eu duvido, irmão. Já aconteceu comigo centenas de vezes. Não sei o que aconteceu com você. Já aconteceu com você. Japa, centenas de vezes. Eu fui tentado. tentado. E a tentação ela vem forte. Vem ou não vem forte, irmão? Eu digo ao Senhor e eu decido me entregar ao Senhor. Acabou. E um segundo, Vanessa, só em tudo. Por quê? Porque quando você se entrega ao Senhor, Romano 6,16, a responsabilidade é dele. Toda vez que você se entrega ao Senhor, a responsabilidade é dele. Mas sabe qual é o problema? Nós não nos entregamos ao Senhor. Nós nos entregamos aos problemas. Nós nos entregamos aos pensamentos do diabo. Nós nos entregamos aos sentimentos do diabo. Nós nos entregamos aos desejos do diabo. Ei, vamos nos entregar ao Senhor. Não seja peregrino na presença do Senhor. Dependência, temor e adoração. E nós vamos orar, queridos. E vamos quebrar cadeias. Só que essas cadeias, elas são reconstruídas. Sabe, o pastor vem aqui e quebra cadeias. Mas elas são reconstruídas se o diabo tiver acesso. Aí vem sétimo. Você quebra uma fortaleza na mente da pessoa? Vem sétimo. A pessoa toca uma depressão, você expulsa a depressão, ela vai parar no espício, pastor. Porque ela não resolve a causa. Não adianta ele ficar tirando os espinhos. Vá lá na raiz e mate essa árvore. O fruto do afastamento é visível. Eu estou terminando, preste bem atenção. Como eu sei que eu estou no Espírito? Pelo fruto. Toda vez que eu estiver no Senhor, Ele me manterá em paz no meio do sofrimento. Alegria no meio da dor e capacidade de perdoar quando eu for atacado, injustiçado, perseguido. Quando eu digo eu não consigo, é porque eu estou sozinho. É porque eu estou na carne, estou na alma. Eu estou me esforçando, estou me tentando produzir aquilo. mas no Espírito tudo é fácil. No Espírito tudo é simples, irmãos. Mas na carne tudo é complicado. É complicado agradar o carnal, nada está bom, nada ele gosta de comer, nada, tudo achateia ele, tudo irrita ele, tudo deixa ele chatear, tudo deixa ele empurrar, tudo é complicado. Mas no Espírito tudo está bom, aleluia, glória a Deus, louvados por cima. No Espírito tudo é tão simples, irmão. a vida é bela, Jesus é maravilhoso, as pessoas precisam de Jesus. Falei para uma missionária querida no Rio de Janeiro, falei, ô missionária, que benção. Ela falou, obrigado, pastor, mas eu não sou missionária. Eu falei, é sim, todo aquele que Jesus salvou é um missionário e todo aquele que Jesus ainda não salvou é um campo missionário. Eu disse, irmã, você não sabe, mas tem um púlpito na frente de você 24 horas invisível e você é representante integral do Senhor. Você sai da igreja, mas a igreja não sai de você. Aonde você vai, você é uma testemunha, não sei que testemunha, mas é uma testemunha. Você é uma influência, não sei que influência, mas é uma influência. Ninguém é uma ilha, irmãos. Existe um púlpito invisível na sua frente. Ei, Jesus quando te salvou colocou um púlpito na tua frente 24 horas. Tudo que você está falando é pregação. Ai não, pastor, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Você pensa, você pega o microfone, irmão, agora cala o Carlinhos, ore por mim, desapareça o Carlinhos agora e fala, vai tomar banho? Você pensa que Deus faz isso aí, isso aí é transe de espiritismo, irmão. Deus não faz você desaparecer, isso aí é hinduísmo, não é cristianismo. Você não desaparece. O que você é lá fora, quando você entrar aqui, Deus vai operar segundo o que você andou lá fora. Ele não chega e... Pronto, agora não é mais eu que estou falando, agora é o Espírito Santo, agora é o Espírito Santo. É nada, irmão. O que você é lá fora é o que você é no púlpito. Deus não faz mágica. As pessoas pensam que tem momento religioso, ativar a mão do crente. Aleluia, glória a Deus, irmãos, estou no olho, aleluia, santo é o Senhor, bendito o nome de Jesus. Sai daqui, ativar a mão do normal. Irmão, tudo o que você fala é pregação. Isso afeta, contamina, ou aduba a tua fé. Aquilo que você... Isso é pregação. A Bíblia diz aquilo, isso que você fala no ouvido, teu irmão será falado no telhado. Escute, por isso que às vezes a pessoa não tem poder no púlpito. Sabe por quê? Porque ele não sabe que tudo o que ele falou a semana toda é pregação. Ele não sabe que tudo o que ele fez está nele. Mas ele pensa que chegou aqui o momento da pregação. Entendeu? Não, você descobriu nessa noite que você é livre. Que esses sentimentos não te pertencem mais. Que você tem domínio sobre esses sentimentos. Agora eu vou morar com você e você vai exercer autoridade. Não faça como o Saul, viu? Que poupou a Malek. Você vai fazer vingança agora. Você vai destruir na sua vida tudo aquilo que não é de Deus. não ficará nem raiz nem ramo. Amém? Destrua agora. Porque há uma atmosfera favorável aqui. Você e eu vamos guerrear. Se coloca em pé os irmãos estão na internet e olhem junto conosco. Não é um teatro, não é um papagaísmo, é um ato profético. Se coloca em pé. Junto comigo. Vamos orar. Vamos orar agora. Preste bem atenção. O que eu disser aqui falhe aí com fé também. Porque o teu diabo só a tua voz expulsa. O teu diabo o pastor não expulsa não. Porque a legalidade que ainda somos nós. E quem tem autoridade sobre nós é nossa. Portanto, o que dois concorrar será feito. O diabo que luta comigo, irmão, o teu diabo, o diabo que luta com você, não é o teu diabo. O diabo que luta com você, só você pode expulsá-lo. Jesus disse, pai, manda um anjo aí. Não, ele expulsou. Amém, irmãos? Então, o que está te atacando, a depressão que está te atacando, a doença que está te atacando, o pecado que está te atacando, tudo isso aí, quem vai expulsar, é você. Sabe por que que fica? Porque você pensa que Deus vai resistir o diabo. Mostra para mim na Bíblia onde é que Deus vai resistir o diabo. Mostra aqui para mim onde é que Deus vai resistir o diabo. O pastor vai resistir o diabo. Onde é que está na Bíblia? A Bíblia diz assim, você resistirá o diabo. E se você não resistir, ele fica. Quem que resiste? Você. Mas primeiro você se sujeita a Jesus debaixo do sangue. Feche seus olhos e diga, Senhor Jesus, neste momento, profético, eu peço o teu perdão e o dom do arrependimento. me leva ao nojo e eu abandono ao pecado. Eu renuncio todas as obras das trevas. Eu rejeito e quebro toda a legalidade das trevas. Eu me entrego espírito, alma e corpo ao Senhor Jesus Cristo. Neste momento, eu exerço a autoridade contra toda a enfermidade no meu corpo. Saia todas as dores, infecções, toda a doença. É uma ordem. Nem mais um segundo. Eu resisto a você. Saia do templo. Saia do meu corpo. Toda a dor. Agora. Desapareça. Eu paraliso. Eu queimo. Eu desfaço o que eu tenho poder para destruir toda a doença. Sai da minha alma. Toda a angústia. Depressão. Todo o lixo que o inimigo colocou. Eu queimo agora. Eu rejeito a imundícia. O pecado. A carnalidade. A vaidade. Todo o pecado seja queimado na minha vida. Eu me entrego ao Espírito Santo. Eu me revisto da paz de Deus. Amém.